É o Mac, Bloquinho Alas Viaja 2.0 Viaja aí ó, é o Mac Nistones Nós derrubamos a boi no laço, nós derrubamos a boi no laço Pra as novinhas eu mando um beijo, um aflo e um abraço Vaqueirinha de verdade, nós laço vai puxar pra pé Vaqueirinha de verdade, nós laço vai puxar pra pé Luiz Pagodão, ponto net Tu vai sentar, vai senta no peão certo Vai senta, vai senta no peão certo Nós derrubamos a boi no laço, nós derrubamos a boi no laço Pra as novinhas eu mando um beijo, um aflo e um abraço Vaqueirinha de verdade, nós lá sai puxar pra pé Vaqueirinha de verdade, nós lá sai puxar pra pé Tu vai sentar, vai sentar no pinhão certo Tu vai sentar, vai sentar no pinhão certo Tu vai sentar, vai sentar no pinhão certo Galopa, 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 galopa Opa, opa, cavaleão, opa, opa, cavaleão Galopado, 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 galopado Opa, opa, cavaleão, opa, opa, cavaleão Vai sentar no pincel, vai sentar no pincel Alô neguinho do céu, toma com som, JC paredão, galo paredão Calma calabresa, eu marque mais uma vez Bloquinho, elas viajam 2.0 Já não lhe viaja Manda pros invejosos de plantão Os invejosos se perguntam porque que nós tanto gastam E o dinheiro não acaba, e o dinheiro não acaba Vem no pique dos pivete, no pique dos pivete Vida de novela Vida de novela Vida de novela Vem no pique dos pivete, no pique dos pivete Vida de novela 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 Vida de novela